Se é verdade que alguns professores são pedagogos e que nenhum médico é pedagogo, então é necessariamente verdade, ou seja, a conclusão tem que ser verdadeira. Em outras palavras, se tratando de diagramas lógicos, temos que ter certeza ao concluir. A ideia é essa. Pessoal, antes de montar o diagrama, eu vou te ensinar um macete. É uma tentativa que, caso você olhe a questão e aconteça isso, que eu vou te falar agora, só alegria, questãozinha sem sofrimento, nem sujou a prova. Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, na argumentação por diagramas, o algum e o nenhum, eles comutam. Tá legal? O que seria isso, comutar? Você pode trocar a ordem, que a ideia continua a mesma. Algum A é B, é a mesma coisa de algum B é A. Ou seja, essas frases se equivalem. Não perde o valor lógico, seu como está. A mesma coisa acontece com nenhum. Nenhum A é B, equivale a dizer que nenhum B é A. Ou seja, numa prova, podemos ter dois resultados iguais? Não. Aí, pessoal, vem o bizu. Uma anula a outra. Marcão, fala pra gente o que está acontecendo. Estou curioso. Ó, algum professor é médico. E algum médico é professor, se equivalem. Então, uma anula a outra. Não pode ser a letra A e não pode ser a letra C. Nenhum professor é médico. E nenhum médico é professor. Puf, puf. Elas se anulam. Então, o que sobrou ali pra gente? Pra marcar o Vzinho. O V da vitória. A letra E de Eu vou passar no concurso da PR4. A letra E de